Com a palavra o vereador Marcos Santana. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, aos funcionários dessa casa e àqueles que nos ouvem através das redes sociais. Eu gostaria de fazer alguns comentários. Tive hoje na praça o doutor Jorge, devido à reclamação de moradores com relação ao cuidado da praça. É uma praça que é central, é uma praça que tem um serviço de topiaria muito lindo e, na verdade, precisa ser refeito. Estava vendo aqui, falando com relação à taxa do lixo e de resíduos sólidos, e a população reclama até devido à cobrança da taxa, porque achando que, cobrando essa taxa, essa questão fosse melhorar no nosso município, sabe, as ruas limpas e, na verdade, assim, está deixando a desejar. Eu falo isso, não é, sabe, nós somos da base do prefeito, nós somos quatro vereadores eleitos pelo partido e eu faço esses comentários porque a cobrança vem. Nós estamos num barco, está entendendo? Porque não adianta, meu amigo, porque se o prefeito afundar, nós vamos afundar junto. E eu trago aqui porque, olha, reclamações de água foi uma proposta que trouxemos aí com afinco, o nosso prefeito, a administração, queria resolver este problema. A gente sabe que ele é crônico, que não se resolve do dia para a noite, mas nós precisamos de uma atenção. Lá no Santo Efigênio, eu fiz uma reclamação, tem um poço, tem uma caixa d'água lá, que, na ocasião, disse que era um misturador de flúor com R$ 2.500. Os moradores se propuseram a comprar esse misturador e, até hoje, está parado. Sabe, acho que precisa de uma maior dedicação. A praça está suja. Eu falei com o Zé Mário, que é o responsável, disse que ia mandar lá dar uma limpeza. Ele me disse que foi sexta-feira, mas não foi. Diz que fazem 15 dias que podaram uma árvore e está lá aquele monte de galho seco e o pessoal preocupado com relação ao fogo. Mas já entrei em contato com ele, ele disse que hoje, na parte da tarde, iria tirar esses galhos. Mas eu estive observando a quantidade de lixo e os cuidados que merecido. Sabemos que existem vândalos. Poxa vida, eu estava vendo lá o coreto todo pichado, os bancos, mas é uma cidade central, porque se é uma praça lá na periferia, onde a nossa guarda demora a chegar, mas é um ponto central da cidade. Eu me lembro que eu era menino, eu sentava naquela praça, quando sentava ali, era um baculejo da polícia. Levanta a mão para cima, o que está acontecendo? E hoje, a gente não vê mais. Você vê ali usuários. Eu passei lá e tinha uma turminha lá fumando a sua maconha, bem tranquilo, em paz, sem perturbação nenhuma e sem preocupação nenhuma com relação a isso. E me preocupa muito também a questão da saúde. Eu, as minhas reivindicações com relação à saúde, eu até liguei para a secretária, 9h30, e mandei no zap, 9h30, não visualizou e também não deu um retorno, porque a cobrança também é muita. de pessoas de cirurgia de catarata. Estive lá, na Vila Lopes, o moço tem uma barbearia, falou, rapaz, a gente não entende que iam fazer um mutirão. Está lá o avô da minha mulher, numa situação assim. O Laércio vive gemendo na rua. Eu falei aqui um dia, tomando morfina, cinco anos esperando. Diz que veio uma prótese que era nacional, que não prestava, que vocês são dignos de receber uma prótese importada. Esta nós vamos fazer. Falei com o doutor Ricardinho. E ele me deixou assim, esperançoso, dizendo o quê? Marcos, agora a cirurgia do Laércio sai, que compramos as próteses. Eu encontrei com ele ontem, ele falou, moço, eu estou desacreditado até de Deus. Ele falou, não, Laércio, não faz assim, não. As coisas vão se encaixar, as coisas vão acontecer. Sabe, deposita sua fé primeiramente em Deus, porque Deus é Deus. E ele está assim, porque ele esteve no hospital e disseram para ele que o prazo da cirurgia dele de prótese é indeterminado. E eu liguei para a secretária, mandei um zap, também não obteve uma resposta. Então, gente, isto é uma preocupação, porque, olha, já disse aqui, nosso prefeito é um moço aí novo, com todo o gás, tem tudo para brilhar na nossa cidade. Porque você cresce na falha dos outros, e nós sabemos que Batatás tem um monte de problema crônico, mas nós precisamos andar. Porque, sabe assim, trazer a responsabilidade. Aqui, olha, eu sou o prefeito, manda aqui que eu vou resolver. E o pessoal cobra muito. Sabe, vai para a imprensa, sabe, traz o esclarecimento, que todo mundo vai ficar feliz, vai ficar contente. Poxa vida, o prefeito teve hoje lá, aquela dúvida que nós tínhamos, ele tirou, sanou as nossas dúvidas, sabe, meu Deus do céu, e acabam ficando até com dó, porque não é fácil administrar um município. Nós sabemos a dificuldade que existe, que tem, mas tem que dar uma atenção. Eu vivo aí limpando praça, tal, as pessoas dizem assim, isso não é função de vereador. Eu entendo muito bem que não é, mas a população, existe uma carência. Se o prefeito estiver no bairro, se o vereador estiver no bairro, porque eu sei aqui que muitos vereadores estão nos bairros, dando uma atenção, a gente vê a carência da população. Por quê? Quando você está presente, a reivindicação vem, meu amigo, não tem como se esconder. Marcos, ó, o bueiro está entupido, a lâmpada aqui está queimada, e esse buraco aí da esquina. Então, eu continuo aí fazendo meu trabalhinho, e tal, e tudo por quê? Porque é uma forma que eu estou buscando, de estar presente, e dando uma atenção. Então, eu gostaria, sabe, que a secretária da saúde nos trouxesse, poxa vida, encontrei um moço ali na frente, o Frederico José Marques, agora é o esposo da Maria, o irmão dela, acho que é dono de uma farmácia aqui no centro. Ele está com um problema na mão lá, que faz oito anos, que é coisa assim, parece que é microcirurgia, uns carocinhos assim, entre os dedos e tal e tudo, olhou para mim desacreditado. Oh, e aí? Eu falei, não, vamos lá marcar com o prefeito, vamos lá. Ele falou, não, rapaz, não adianta nem ir lá, eles não atendem a gente. Então, poxa vida, dê uma atenção para esse povo, para essa gente que necessita, porque eu já disse aqui, político tem que ter a sensibilidade de se colocar no lugar daquele que necessita, que está doente, que está passando por uma necessidade, porque, meu amigo, nós temos uma secretaria do bem-estar social, que é para servir, nós temos uma secretaria da saúde, nós temos uma santa casa, rapaz, que os melhores aparelhos estão no nosso hospital aqui, muitos municípios não têm, e eu não sei por que as coisas não estão acontecendo. Eu falo isso com um sentimento, mas, diante da responsabilidade que eu tenho como representante do povo e vereador, eu não posso me negar de estar cobrando, sabe, esta atenção devida, porque acreditaram. Você vê a votação do nosso prefeito, poxa vida, de mais de 63%, foi assim, então, pelo amor de Deus, já se passaram dois anos, e nós sabemos que tem muita obra, tem muita coisa para acontecer, para o ano que vem, mas, gente, fica difícil de reverter uma situação assim, porque eu vejo que política, o político, primeiramente, tem que cair na graça, cair na graça, se não cair na graça do povo, o povo olha para ele e fala assim, não está fazendo mais que obrigação, tem que fazer sim, eu me lembro do José Luiz, que ele ia para a televisão, ele chorava, o povo chorava junto com ele, falava, tadinho, né, hoje, se ele é prefeito, eles já estavam fazendo piques para ele, ajudando ele na administração, meu, muito obrigado, o que eu tinha a dizer. Amém. 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 Amém.